Bate-Papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-Papo. Bate-Papo, a sua entrevista no fim de noite. O médico hiperbarista é um médico especializado em medicina hiperbárica. Medicina hiperbárica é um tratamento que a gente faz colocando os pacientes dentro de uma câmara, uma câmara rígida, e a gente aumenta a pressão dessa câmara e coloca o paciente para respirar oxigênio puro. Com isso a gente consegue circular mais oxigênio pelo sangue desse paciente e resolver uma série de problemas de saúde. E inclusive hoje, como o Tiago falou, completando esse um ano do incêndio, da Boate-Quiz, como que foi o papel da hiperbaria nesse caso e até onde o tratamento hiperbárico ajudou as vítimas? Certo. Bom, a gente sempre ouve falar da hiperbárica para queimados, né? É uma das grandes indicações da medicina hiperbárica, para ajudar a tratar as infecções secundárias, a queimadura e tudo mais, a própria queimadura em si. Mas lá no caso de Santa Maria, até é engraçado, vocês citaram no programa mais cedo, eu estava ouvindo, a questão do holocausto, né? Sim. Santa Maria, o grande problema lá foram os gases, né? A gente ouviu falar bastante disso, da queima da espuma, liberou gás cianeto. Espuma tóxica, né? Isso. Então, é quase que uma câmara de gás mesmo do holocausto, né? Então, esse gás cianeto, um dos tratamentos, só existem dois tratamentos no mundo capazes de tirar esse gás cianeto do sangue da pessoa. Um é a câmara hiperbárica e outro é um medicamento que a gente injeta no paciente para tirar esse cianeto. Para expelir, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, há relatos de pessoas que até hoje, sobreviventes, né? Mas eles fizeram um estudo que até hoje a pessoa tosse, ela sente o gosto daquela fumaça, e testes no pulmão foram feitos, é como se a pessoa tivesse fumado nos últimos 150 anos. E muitas pessoas ali são jovens, de 20, 20 e poucos anos. Então, assim, o prejuízo interno é muito grande. Mas também o prejuízo dermatológico com as queimaduras, a câmara hiperbárica consegue resolver isso, pelo menos de modo satisfatório ou com uma maior agilidade? Como é que funciona isso? Ajuda bastante. O que ela faz, na verdade, é melhorar a circulação dos tecidos. Então, lá, no caso de Santa Maria, a gente teve as duas vertentes. Então, os hospitais se ofereceram, os hospitais de Porto Alegre, os hospitais de Passo Fundo, os colegas ofereceram, inclusive, tratamento gratuito para as vítimas. E isso para tratar as duas coisas. Em primeiro momento, o da urgência mesmo, para tirar o cianeto, tirar o monóxido de carbono do sangue e salvar a vida imediato. E, num segundo momento, para melhorar a circulação daquela pele que foi queimada e permitir que uma nova pele se formasse por cima. Então, o grande mecanismo é esse. Sem a proteção da nossa pele, a gente pega infecções oportunistas e acaba morrendo da infecção. Às vezes, não da queimadura em si. Olha que interessante. Que interessante. Além dessa questão da recuperação, da cicatrização de feridas, tem algum outro intuito para a câmara? Diversos tratamentos. Que vão desde o tratamento de um acidente de mergulho. Então, mergulhadores podem ter doença descompressiva, que o único tratamento é em câmara hiperbárica. Até tratamentos mais corriqueiros, que é o que a gente mais tem aqui no Brasil, que é, por exemplo, o tratamento do pé diabético. O pé diabético é uma patologia. O diabetes impede a cicatrização adequada. As pessoas se ferem, principalmente nos pés. Por estar mais distante, é o ponto mais distante que a gente tem no corpo, do coração, a circulação ali é mais frágil. Então, o diabetes prejudica essa circulação ao longo dos anos. Pode, inclusive, ser amputado, né, doutor? Muitas vezes. E a câmara acaba evitando essa amputação em alguns casos? Ou ela evita a amputação, ou ela diminui a amputação. Então, em vez de amputar o pé inteiro, amputa os dedos. Alguma coisa nesse sentido, né? Muitas vezes até não. Muitas vezes até ela evita a amputação total mesmo. Impede a amputação. E como é que é a câmara hiperbárica fisicamente? É uma sala, como eu estou vendo aqui? Parece um frigorífico? Ou ela é menorzinha? Eu, pelo que me falam, eu imagino uma câmera parecida com aquelas que a gente usa para bronzeamento artificial. Sei, sei. Não é? Pode ser. Eu, na minha cabeça... Eu já estava pensando naquela de tomografia, sabe? Que a pessoa vai entrando, assim. Como é que ela é? Está mais para a Roberta, viu? Ah, yeah! Mais do que o frigorífico. Eu vou falar uma coisa que para todo mundo que tem mais de 35 que nem eu vai entender. Parece o caixão da Branca de Neve. Meu Deus! Lembra aquele caixão de vidro? Sim. Que ficava os sete anões lá em volta. Chorando. Então, estou fazendo uma alusão, né? Meio ruim, mas é um tubo. É um tubo de aço e acrílico. Uma espessura grande de acrílico. Aguenta uma pressão altíssima, né? E a pessoa deita dentro desse tubo. A gente desliza a pessoa para dentro do tubo. Fecha e pressuriza ele. É super tranquilo. A pessoa fica deitada, super confortável. Tem som lá dentro. Então, ela pode ficar ouvindo a Ipanema lá dentro. Olha que legal! Ela pode ficar assistindo uma TV. Ela pode ficar assistindo um DVD lá dentro. Caramba! É um spa, né? É bem legal. Melhor que o meu quarto. Eu vou dormir na câmara hiperbárica. Falando em dormir, né, Thiago? Agora, em câmera hiperbárica, a gente tem um astro do pop, tivemos, na verdade, que era bem acostumado com esse ritual, né? É o Michael Jackson, pelo que reza a lenda, ele tinha uma dessa lá na casa dele e fazia uso disso cotidianamente. É verdade isso, doutor? Por quê? Qual é a relação? É verdade. Ele tinha... Há pouco tempo atrás, também, a gente teve bastante informação aí na mídia, do Michael Phelps, o nadador americano. O maior campeão olímpico de todos os tempos. De todos os tempos. E que eles faziam uso. Na verdade, o uso deles não é um uso medicinal, não é um uso nem reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil. Então, é um uso que a gente, em princípio, medicamente, não pode fazer. Tá. Mas é um uso para tentar, no caso do Phelps, melhorar as células sanguíneas e, no caso do Michael Jackson, buscar aí uma suposta regeneração dos tecidos, a fonte da juventude. Que era a busca dele incessante, né? Exato. Ele foi um cara que viveu a vida dele por conta da estética, né? Exato. A gente não precisa nem entrar nesse assunto. Mas, então, em ambos os casos, isso é mais mito do que verdade, doutor? Muito mais mito. Muito mais mito. Vamos supor que, assim, o Michael Jackson tivesse que dormir a vida inteira na câmara hiperbárica para ganhar dois dias de vida no final da vida, entendeu? Caramba. Então, é uma coisa, é quase desprezível. Tem o efeito benéfico? Tem. Mas é um efeito quase desprezível. E a pessoa, num tratamento, por exemplo, eu tenho uma cicatriz, tenho um problema de cicatrização. No meu caso, Tiago, eu tenho o queloide. Uma cicatrização que, para explicar para a pessoa, a cicatriz fica em relevo. É, fica feia esteticamente. Tem alguma relação? E quanto tempo é o tratamento? É 20 minutos por semana? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Tá. No caso da queloide, tem alguma... Não. Não. Porque, na verdade, o queloide é um excesso de cicatrização. Tá. A gente vai trabalhar mais no outro extremo da curva aí, que é quem tem a dificuldade para cicatrização. Tá. Você perguntou, né, se é há quanto tempo. As sessões são diárias, tá, todos os dias, de segunda a sábado, de uma hora e meia a duas horas de sessão. Tá. Então, até brinco, eu falo a história do DVD, né, porque a pessoa, é o tempo de assistir um vídeo lá, assistir um filme com a gente e fazer uma sessão de tratamento. E esse tratamento, ele é público pela rede pública? Ele tem acesso público pelo SUS? Tem cobertura aqui regional? De convênio? Como é que tem um tratamento? Infelizmente, então, infelizmente a gente tá brigando, inclusive eu faço parte da atual diretoria da Sociedade Brasileira, da Especialidade, e a gente já tá há duas décadas brigando pra incluir esse tratamento no rol de procedimentos do SUS. Infelizmente, ele ainda não tá. Ele é coberto por todos os convênios, então, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga os convênios todos a cobrir, desde 2010 já é assim, né, e a briga é com o SUS. O que a gente consegue, principalmente aqui na nossa região, a gente tem um diálogo muito bom com as prefeituras e a gente consegue, então, esse tratamento pros pacientes do SUS pelas prefeituras, né, é um repasse da verba federal, mas é no município, não é direto com o SUS. Interessante. E você acredita que isso vai mudar a médio prazo? De que o SUS vai reconhecer isso como um tratamento que está na sua carteira de serviços, por exemplo? Ó, a nossa chapa da diretoria é de dois anos, então a gente quer, a nossa meta número um nesses dois anos é ter esse rol do SUS. E outra coisa que é interessante, até que me chamou a atenção, agradecendo inclusive a sua assessoria de imprensa, foi de que vocês são a única clínica certificada de uma câmera hiperbárica aqui em Sorocaba, é isso? É isso mesmo. Qual a importância dessa certificação? Então, na verdade, nós somos, desde 2007, a primeira e única clínica de medicina hiperbárica de Sorocaba. Agora, esse mês, duas semanas atrás, começamos a segunda unidade em Itu, né, e é importante isso pelo seguinte, a segurança do tratamento, né? Como a gente lida com oxigênio puro, a gente lida com altas pressões e a gente lida com a coisa mais importante que a gente tem, que é a vida humana, a gente precisa ter o máximo possível de segurança. Equipamentos que não são certificados, médicos que não são certificados, podem oferecer um risco muito grande aos pacientes e à população em geral. Conversando com a gente aqui, o doutor Camilo Saraiva, ele que é um médico hiperbarista, ele que veio até aqui para falar um pouco mais sobre esse tratamento. Então, eu vou repetir o seguinte conceito, fazer um resumo rápido do que foi falado aqui. Se você tem na sua família um caso de um diabético em casa, que tenha problemas de pé diabético, se você tem na sua família, ou você que é ouvinte do Na Noite Panema, tem casos de pessoas que estão com uma cicatriz ali que não melhora, muitas vezes a cicatriz, a pessoa vai relevando, tem vergonha, então começa a enfaixar e aí só vai piorando aquela situação. Pode ser que exista um tratamento, né doutor? E aí eu gostaria que o senhor passasse para nós o contato da clínica e abrisse essa oportunidade da pessoa procurar o serviço. Todos os convênios são obrigados a cobrir o tratamento e no SUS, se não der por bem, vai por mal. A gente entra na justiça e consegue isso. É mais ou menos por aí, né doutor? Então, contato e fala para a gente então sobre, além do pé diabético, esse problema de cicatrização, quais outras coisas pontuais, até para trazer para a realidade do nosso ouvinte que está em casa, que possa ter um exemplo desse na família. Então, pé diabético, infecções de pele mesmo em pacientes que não sejam diabéticos, lesões, por exemplo, por acidente de trânsito, né? Então, aquelas lesões por esmagamento, esse tipo de lesão, lesões pós-radioterapia. Então, o paciente que fez radioterapia e alguns anos depois começa a ter lesão no lugar que fez a radioterapia, né? De ordem vascular, né? Quase todas as patologias de ordem vascular, tá? Muito bom. O contato, o telefone para quem quiser saber mais, para quem quiser entrar em contato, em contato com o doutor Camilo ou toda a equipe médica da clínica? Nossa clínica é OxiCenter, agora duas unidades, uma em Itu e uma em Sorocaba. O e-mail é, desculpa, o endereço da internet, né? É www.oxicenter.com.br e o telefone aqui de Sorocaba, então é o 15 3418 4560. Quem estiver ouvindo a gente mais da região de Itu e Salto, o 11 2429 3025. Doutor, tá chegando a pergunta pela internet, pelo facebook.com.br na noite online, se todos os convênios são obrigados a fazer esse tratamento? Sim. Sim, todos os convênios? Sim, desde 2010. Do mais simples até o mais alto tem essa pergunta, então. 11 horas e 1 minuto, doutor Camilo Saraiva, nosso entrevistado no bate-papo de hoje. Muito obrigado, viu doutor? Adorei a experiência. Imagina, obrigado a vocês, boa noite, ótimo programa, obrigado por terem convidado e sempre que precisar, estou à disposição. Manda um abraço para o doutor Max, tá bom? Manda sim, pode deixar. Maravilha, 11 horas e 1 minuto, vamos de música, esse é o Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema.